O Instagram está expandindo as possibilidades para suas publicações em CarroCell, permitindo que os usuários adicionem até 20 fotos ou vídeos em uma única postagem no feed. Anteriormente, cada CarroCell permitia upload de até 10 itens. Entre as melhorias recentes na função de CarroCell está a possibilidade de adicionar músicas às suas apresentações. Além disso, é possível criar publicações colaborativas permitindo que os múltiplos usuários contribuam com seu próprio conteúdo em um único CarroCell. O aumento do limite de slides pode ser especialmente útil para essas colaborações, oferecendo mais espaço para cada participante. O aumento do limite para 20 fotos ou vídeos começa a ser disponibilizado globalmente a partir de hoje.